Um projeto grandioso que tem como alicerce a sustentabilidade. Assim é Maraê, um complexo turístico residencial que recebeu recentemente a aprovação do Conselho Diretor do INEA para a licença de instalação das obras com início marcado para dezembro desse ano. Eu acho que aqui, toda a equipe do INEA, da própria secretaria, com responsabilidade, com respeito ao meio ambiente, e aqui é o contrário, ao invés de você fazer um impacto negativo, será positivo, porque hoje essa área é usada de outras formas, pega de bugre, abandono de carros, e aqui será preservado, será replantado, será garantido esse espaço. A chamada RPPN, Reserva Particular Patrimônio Natural, tem 440 hectares e vai ter residências, universidade, hospital, quatro hotéis e um centro de pesquisa. Segundo projeção dos empreendedores, cerca de 300 mil turistas devem passar por ano quando tudo ficar pronto. É o projeto da Restinga Maricá, com a preservação da natureza e o respeito ao meio ambiente. Nós estamos dentro de uma área de proteção ambiental, de uso sustentável, uma área sensível, uma área que precisa ter cuidado. Mas o grupo Maraê trabalha nesse projeto há 10 anos, observando cada detalhe e disponibilizando, inclusive, a formação de uma nova RPPN com a ampliação da nossa cobertura vegetal no estado em 400 hectares, edificando apenas 6% aqui na área, preservando a maior parte, ou seja, o restante, 94%, com preservação total. O empreendimento vai criar a segunda maior reserva natural do estado do Rio e a quinta do Brasil. Com isso, será implementado o programa de recuperação de vegetação nativa. No lançamento do empreendimento, foi plantada uma árvore pelas autoridades presentes. É o início do grande projeto para Maricá, região e o estado do Rio. Maricá, região e o estado do Rio. Maricá.